Gente, hoje eu resolvi mostrar minhas plantinhas. Não está ainda do jeito que eu quero o meu jardim. Eu quero ele bem mais cheio. Mas eu gostaria da opinião de vocês. O que está faltando? Se vocês gostaram, essa é a minha samambaia. Aliás, eu tenho várias aqui, né? Alfinete, tenho a chorona. Vou passar aqui pela porta. Porque a chorona eu não pude colocar ali. Tenho essas aqui ainda. Daqui, acabei plantando esses dias para trás. Tenho também algumas na minha sala. Minhas orquídeas. O meu lírio, que eu ganhei. O meu cuqueirinho, que eu sou apaixonada. E aí, o que vocês acharam? Vai fazer. Maravilarei. Porque eu falei muito bom. Jamais, já me charged. E aí, eu vou ver.